E aí Fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre EFootball 2024, porque após sair o trailer que muitas pessoas estavam esperando do EAFC 24 A apresentação do novo jogo da EA Sports Muitas pessoas vieram me perguntar Bom Manoel, e agora? E o trailer do EFootball 2024, quando é que ele vai sair? Quando é que ele vai ser disponibilizado? Como é que ele vai funcionar? E vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, tá? Pra gente falar sobre esse assunto Então lembrando rapaziada, desde o começo do vídeo Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal Falar pra vocês o que vocês podem esperar sobre esse novo jogo E sobre esse novo trailer, dessa nova apresentação Por um feito por parte da Konami, beleza? E sem perder tempo rapaziada, bora lá para o vídeo Trajados Import Camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado Personalização e envio para todo o Brasil Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado Primeiro link na descrição Bom rapaziada, como vocês sabem A EA Sport já tratou de anunciar o seu jogo Já veio acompanhado de um novo trailer Dois novos trailers Acompanha do terceiro Realmente está vindo muitos conteúdos Muitas cenas E o jogo não teve tantas novidades assim Pra muitas pessoas Pelo menos a EA Sport está trabalhando forte no seu marketing Enquanto isso a Konami, muito pelo contrário Anunciou o jogo de forma bem cagada No seu Twitter, beleza? Mas, parou por aí né cara Não anunciou mais nada Estamos entrando em agosto Já daqui a pouco né cara E nada foi dito sobre o novo EFootball 2024 né cara Então cabe a nós Youtubers vim trazer pra vocês As pessoas que trazem notícias do EFootball Pra abrir o olho de vocês Sobre esse jogo Tem gente que não sabe nem se vai sair Acredito que se quiser Tem gente que vem perguntar no Instagram Se vai sair ou não EFootball 2024 Ou seja, a Konami faz um marketing tão lindo Que a galera não sabe nem se vai ter jogo né cara Só pra vocês terem ideia E eles já poderiam estar aproveitando esse período Pra estar anunciando Quem sabe alguma nova liga Alguma coisa que vai ter Mínimo que seja Poderia estar aproveitando Pra pelo menos estar falando Sobre o novo jogo Mas nem isso a Konami está fazendo no momento E como vocês sabem É claro Devemos ter um novo trailer Que inclusive já está sendo trabalhado Por parte da Konami né rapaz Já está sendo trabalhado por parte da Konami O que deve ter nesse trailer Manoelba? Antes de eu passar pra vocês a provável data O trailer basicamente Devem ter cenas de gameplay Sim, cenas de gameplay Bem editadas né cara Porque quando a Konami não tem muito conteúdo E novidades Pra colocar no trailer Eles capricham na edição né cara Eles capricham na edição Pra parecer algo bom Pra parecer algo legal Pô bonito O trailer tá bonito e tal Muitas cenas de transições e tal Mas quando vocês param pra moer o trailer Pra ver o que tem de novo Que é mostrado no trailer Vocês acabam vendo que não tem absolutamente nada Então sim Será um trailer dessa forma Assim como foi nos outros eFootballs Com os garotas propagandas e tal Fazendo os dribles Fazendo os lances Que não propriamente sejam novos lances Sejam novos dribles Ou novas movimentações Como eu falei pra vocês As promessas que já foram ditas Sobre gráficos Sobre gameplay Por isso que eu não vou me especificar Sobre isso nesse vídeo Porque eu já tinha falado em outro E esse vídeo é pra falar exclusivamente Sobre o trailer né rapaziada E como eu falei pra vocês O trailer deve ser um trailer rápido De dois minutos Não creio que saira outro trailer Porque quando eles disponibilizavam Mais trailers No PES Era um trailer de anúncio Depois um trailer de gameplay Pra apresentar as novidades De gameplay Um trailer de Master League Pra apresentar as novidades Da Master League E como esse ano não tem nada Não tem novidade de gameplay Não tem novidade da Master League Não tem nada Eu acho que será só esse trailer mesmo Quando for sair da Master League Talvez saia um trailer adicional Da Master League Não sabemos quando é que isso vai acontecer Tem o palpite Setembro, outubro Mas cara Quando se trata de Konami A gente nunca pode Sugerir alguma data né cara Mas como foi dito A Konami já sim Já está trabalhando Nesse novo trailer né rapaziada Para o EFootball 2024 O jogo já está 99% pronto tá O que já era O EFootball 2023 Quando lançou O EFootball 2024 Já estava 99% pronto Então sim Foi dito que o jogo Está 99% pronto A versão 2024 E o trailer deve sair No final de agosto tá rapaziada No final de agosto E no início de setembro Provavelmente né Por que Manoelba? Porque cara Será o trailer de lançamento Sim, será o trailer de lançamento A Konami vai lançar o jogo Provavelmente vai liberar a data Antecipadamente Que o jogo será disponibilizado Quando for o lançamento do jogo Eles vão liberar esse trailer Bom Manoel Mas cadê aquele trailer de anúncio Para causar hype na rapaziada? A Konami já desistiu tá rapaziada A Konami já desistiu disso Por isso que só deve sair o trailer De lançamento do jogo Que é launch trailer Que é para anunciar o lançamento Beleza Ele está disponível Você vai lá Baixa e joga E é isso tá rapaziada Agora aquela época Daquele trailer Que a Konami liberou Disponibilidade Aquele trailer de lançamento Onde mostrava os novos gráficos Todo mundo ficava sem ar Com aqueles novos gráficos Onde liberava depois Aquelas cenas novas De Master League Pô Essa época já passou Tá rapaziada Infelizmente A Konami não faz mais Esse tipo de ação Não faz mais esse tipo de ação Muito menos Esse tipo de jogo Né cara Então basicamente é isso Tá rapaziada Muitas pessoas estavam me perguntando Sobre esse novo trailer Sobre como é que vai funcionar E quando vai sair Esse trailer da Konami E o que sabemos é isso Até o momento Tá rapaziada Eu trouxe esse vídeo Porque muitas pessoas Me perguntaram Principalmente após Sair o trailer do FIFA Trazer aqui para o canal Do EAFC E as pessoas me perguntaram Beleza mano E o eFootball Basicamente será isso Tá rapaziada Basicamente deve ser sim isso E deve funcionar nessa pegada Qualquer novidade Eu trago para vocês Como eu falo sempre Eu trago para vocês Em um futuro vídeo Esqueça de deixar o seu like Aqui tá rapaziada Se inscrever aqui no canal Para não perder as próximas notícias Informações Eu vou ficando por aqui Até a próxima E Falou Tchau 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 Tchau